Olá, nós somos a equipe de pesquisa da Escola Marcos Fires. O título do nosso trabalho é Inteligência Arquitetcial, Constituição para o Ensino e Desenvolvimento. A ideia da pesquisa foi investigar o mundo da tecnologia com a inteligência artificial no ensino. Autores, Daniel Eduardo Lopes da Silva, Jandira Caroli, Teresa da Silva Santos, João Roberto dos Santos Silva, Rebeca Néria de Assima, Orientadora, Marquisele Alves e Inácio Neto. O arquiteto terminológico custou cada dia mais presente no nosso cartilhão. E a inteligência artificial é algo que mais avançado quando se fala em tecnologia. O estudo buscou investigar o que é a inteligência artificial. Onde já é possível encontrar que contribuições pode proporcionar ao ensino aprendizado. Esse é o Fikizal. Nossa professora nos enviou onde fomos desafiados a inteligência artificial o mais rápido possível. O que é o Fikizal. Enquanto a aprendizagem de máquinas tenta analisar e adivinhar o que está sendo... Esse é o Fikizal, que a nossa professora ensinou. Vou adivinhar aqui. Eu vejo o nariz ou sapato ou rosto ou folha ou pão eu vejo o cérebro ou lagoa ou ponte Desculpe não consegui adivinhar Eu vejo o quadrado ou pera ou vaso ou maçã ou estetoscópio Eu vejo o dente ou binóculos ou canhão ou pão Eu vejo o despertador Desculpe que não consegui adivinhar Eu não consegui adivinhar, sim. Esse aqui é o vídeo que está apresentando a vocês é o jogo Click Down. No início desse game começamos a compreender a relação da inteligência artificial com a tecnologia. Isso damos início às nossas pesquisas através do mundo. A pesquisa foi realizada em três etapas Na pesquisa bibliográfica curso do assistente virtual No Exploração de aplicativos que foi o Google Maps o Click Draw e a pesquisa de voz questionaram via Google Form alunos e professores sobre esses aplicativos nas aulas. Construímos um alfográfico de comparação entre inteligência humana e inteligência artificial Múltiplas mudanças Uma por vez Autonomia Autonoção Ambiguidade Volume Pensamento crítico Velocidade Emoção Razão Exploração de aplicativos Assistente virtual Pesquisar Trabalhos Escolários Olá pessoal sou o Anjo Roberto e hoje eu vou ser o assistente virtual e vou pesquisar o que é aprendizagem de máquina O que é aprendizagem de máquina De acordo com o Wikipédia O aprendizado automático ou aprendizagem automática ou também aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina é um subcampo da engenharia e da ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional e inteligência artificial Essa é a minha pesquisa Aplicativo de localização Google Maps nas aulas de Geografia e Matemática Essa é a minha pesquisa Primeiro entra no Google Maps Depois bota o nome da rua Rua da Esperança 42 E essa aqui é a casa da minha avó E essa é a rua da esperança E agora vamos o questionário para professores e alunos através do Google Questionário do professor Você já utilizou tecnologias em suas aulas? 91,7% disseram sim e 8,3% disseram não Você conhece o aplicativo de Google Maps? 92,3% disseram sim e 7,7% disseram não Nosso estudo concluiu o que? Alunos e professores têm visão positiva sobre a utilização de tecnologias em sala de aula Hoje a tecnologia me possibilitou aprender a distância a desenvolver aplicativos inteligentes No futuro A inteligência artificial será capaz de criar um ensino mais personalizado dinâmico e motivador Será que o dia 3,3% disseram não que o dia 3,3% disseram não a licença e a 1,3% disseram não que o dia 3,4% disseram não que o dia 4,4% disseram não que o dia 4,4% disseram não